Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então esse é um vídeo comparativo entre o VirtualBox e o VMware E assim, por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque há muitos anos eu uso somente o VirtualBox E recentemente eu descobri que o VMware, a versão Pro dele, tá de graça E eu decidi testar, fazer um comparativo entre eles Qual tem melhor desempenho Eu me surpreendi, né? E antes de tá prosseguindo com o vídeo, eu vou tá mostrando aqui a minha configuração Tá aparecendo na tela E também a configuração que eu utilizei nas máquinas virtuais Eu limitei elas com 4 núcleos e 8 GB de RAM e 80 de armazenamento Nada mais do que isso Eu poderia ter colocado até mais, só que eu quis limitar Porque geralmente eu uso as máquinas virtuais, elas limitadas E aí fica a seu critério se você vai querer mais desempenho ou não Pra mim já atende perfeitamente pro que eu faço dentro delas E eu me surpreendi, porque eu não esperava esse tipo de resultado E também busquei usar as versões mais recentes do VirtualBox quanto do VMware para os testes Como você pode ver, na instalação do Windows é que eu me surpreendi O VMware é um pouco mais rápido, foi cerca de 9,4% mais rápido Eu não notei assim, nossa Mas notei as piscadas na tela, né? Foram menos Eu só tô, só vou colocar os valores aqui Eu não vou ficar mostrando 2 horas de vídeo Todas as gravações totalizaram em 2 horas e meia de vídeo Com todos os benchmarks Tá colocando tudo na tela aqui com os valores tudo processado O Windows foi mais rápido E vocês vão ver nos demais testes A extração de arquivo Eu peguei o arquivo do Cinebench Ele já tinha um tamanho de 631 MB E assim, a descompactação também no VMware foi mais rápida Foi 5,7% mais rápido Porque era um arquivo pequeno Aí eu fiquei pensando, imagina se eu tivesse liberado mais núcleos Para as máquinas virtuais E se fosse um arquivo maior A descompactação ia ser mais rápida ainda Eu fiz um teste também, o arquivo tava em ponto zip E... Assim, aí varia Às vezes no RAR é mais rápido No zip é mais rápido Depende da quantidade de arquivos No meu aqui, foi mais rápido utilizando o VMware E não só isso E o teste de compactação foi diferente O VMware e o VirtualBox mostraram ter o mesmo desempenho Não mudou nada Tipo assim, se você for Ah, eu só vou ter a máquina virtual Para ficar desquitando o arquivo Faz diferença se eu utilizar um ou outro É o mesmo desempenho E... Assim Não tem muito o que falar, né? Sobre isso Já também fiz um outro teste usando o Crystal Disk Mark E os resultados me surpreenderam também Enquanto no VirtualBox parecia mais com um PC Utilizando... Uma conexão SATA normal, né? Porque ele tá, né? E... Ok Eu pensei assim Tá, deve ser a conexão SATA que tá limitando Ah, e o meu Crystal Disk Mark Fiz uma alteração Se vocês olharem bem Ele... O arquivo geralmente por padrão Executa com 1 GB Eu coloquei 4 GB E eu tive resultados diferentes Enquanto no VirtualBox eu tinha A leitura e a escrita sequencial Mais parecidas com um disco real No Windows Na minha máquina padrão No VMware o desempenho foi melhor Perdendo apenas Ele perdeu apenas na escrita aleatória Então tipo assim No resto ele tudo reformou Mas eu fiquei até surpreso Porque ele chegou a ter um desempenho Na leitura tipo de um NVMe Que não é o caso O sistema não tá instalado no NVMe Se vocês estarem lá no início do vídeo Vocês vão ver qual hardware eu tô usando Eu cheguei um SATA Um SSD SATA somente pra isso Pra máquina virtual Que é o que eu tenho hoje Assim, o VMware só tá ganhando Ao longo do processo Eu executei também um teste No Ida64 Que é um de cache memória É um benchmark Geralmente esse cache memória É o tempo de comunicação Entre o processador e a memória O processador e os caches E assim No Windows por padrão Eu tenho um desempenho até superior Do que vai ser mostrado Porém nas máquinas virtuais Também fui surpreendido Enquanto o VirtualBox Tem um desempenho muito ruim Tem uma latência horrível Escrita, leitura Tudo ruim Em relação lá ao processador O VMware tem uma escrita Uma latência E a cópia muito melhor E a leitura Tudo melhor E eu me surpreendi também Com esse resultado Tudo o VMware Pro Se sai melhor que o VirtualBox O primeiro contato com o Mac Virtual Foi o VirtualBox E assim Não esperava que o VirtualBox Fosse Tenha um desempenho tão ruim Em relação ao VMware Que é o que vocês podem ver aí Se vocês quiserem pausar Pra tá olhando Comparando os números Vocês vão notar No fim de cada processo Que eu executei Por estar executando Numa máquina virtual Eu tive um erro Que é o que vocês vão ver Na tela aí Após o benchmark A princípio Eu queria utilizar O Edge Só que eu tive problemas Não rodou até o fim O benchmark Nisso eu rodei Utilizando o Firefox Pra ter o mínimo De problemas possíveis Também fica a seu critério Qual navegador Que você vai usar Mas O resultado que eu tive Foi esse Foi totalmente diferente No Motionmark Que foi a plataforma Que eu utilizei Pra fazer o teste No VMware Fez muito mais ponto Demorou um pouquinho mais Mas fez muito mais ponto Enquanto no VirtualBox Performou menos Teve uma performance Horrível Assim Se comparado Com o VMware Esse daqui Era um teste Que eu queria muito fazer Eu descobri por acaso Através de um vídeo De um gringo Que tinha como rodar O Heavy Benchmark Eu fiquei esperançoso Que rodasse o Superposition Mas em ambas as markets Não rodaram O Heavy Benchmark Eu tentei rodar No VirtualBox Ele simplesmente não rodou E no VMware E me surpreendi Porque eu não esperava Que eu conseguisse rodar Aplicações 3D Dentro do VMware Ao longo da minha vida Sempre que eu tentava rodar Algum joguinho Ou fazer alguma aplicação gráfica Dentro das máquinas virtuais Eu nunca tive uma boa experiência Eu sei que tem como Tipo você utilizando Linux Utilizando outras plataformas De máquinas virtuais Que eu não estou me recordando o nome Agora você consegue Rodar em os 3Ds Rodar mesmo uma aplicação Como se eu estivesse No sistema padrão Só que dá muito trabalho E eu queria simplificar E eu fiquei surpreso E deixei um teste aqui Um resultado na tela Antes de verem também E assim O VMware está dando uma surra No VirtualBox De desempenho Funcionalidade né Tipo As ações estão funcionando E com a configuração mais básica Eu não mexo em muita coisa Eu nunca mexo em muita coisa Eu só mexo quando Começa a ter problemas Para utilizar a máquina virtual E fiz um teste também Com o Cinebench E assim No VMware No Cinebench Por um núcle Ele foi mais rápido Fez mais pontos E eu não sei Que aplicação você vai rodar Mas eu sei que isso é muito bom Fez mais pontos E em menos tempo Em relação ao VirtualBox Que levou 5 minutos a mais E utilizando também No Score né Eu tinha limitado a 4 núcleos Também fiquei feliz Fez mais pontos É Levou menos tempo Levou 2 minutos Quase 2 minutos a menos E assim Pra mim Eu não imaginava Que o VMware Fosse ter um desempenho superior Ao vim Em nada O intuito do vídeo É ser curto mesmo Era só mostrar A diferença de desempenho Como eu falei lá no começo Não ia colocar 2 horas e meia Mais de 2 horas e meia De vídeo Pra vocês estarem vendo Eu resumir todos os valores Resumir o tempo Resumir os pontos A porcentagem De quanto é mais rápido E quando E se você tiver alguma dúvida Você pode deixar aqui Nos comentários Deixa um like aí Pra ele ser Se quiser comprar Através dos links Abaixo Comprar Se quiser fazer uma doação Pode fazer também Deixei um link abaixo E é isso Valeu galera Tchau 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 Tchau